2 aqui já está gravado esse aqui joão se chegue olha o ju esse bolinho aqui esse bolinho é louco esse cara é louco olha aí estamos a representar aqui no Westfield todos para o caralho representa aí estamos só a fazer merda de damas com um ganda fulho o caralho é o caralho o gordo está a cuspir nas pessoas na cabeça esse gordo está a todo bolinha já estamos aqui a representar e aqui estamos a tirar muito bolinha estão a cuspir nas pessoas então sabes amor o frio mal esse cara não bate bem na cabeça direita então cuspir mais uma vez para vermos não tem menos sai-me cai no sangue 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 não é assim estamos a tirar aquele grupo do Taylor Gang vê Sheriff deu no livro do Cota grava lá o Cota de sua isso não é para nada Vamos tirar esse coto, olha o coto a tua direita, toma lá cá pra cima, calma, calma. Anda só, toma lá cá pra cima, bá. Mais loucos, aqui não dizem mais loucos. Estamos aqui a tirar no S-Field. Sim, isso é o maior centro da Europa, não tem medo. Não tem medo. É aqui, lá. Meu brother, Paulo, tens que vir tirar aqui, meu coto. Sim, já sabe cuidar. Sim, no Tugan não tomas aqui. Paulo, fuck you king, niga. Sim, sim, estás tímido. Tá tímido. Sim, sim. Lá na Tugan é esse gandote louco e estás tímido. Sim, somos nós. Louco. 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 Sim, amiga. No Natal, nesse dia vem-me passar aqui vocês todos. Vamos pagar passagem ou não, Cane? Vou mandar para o Spomunio, o é louco. Black. O é louco, Black. Louco. Paulo, Lobo. Louco. Paulo, Lobo. Ravio. Caralho. Chinoja. Chinês da merda. Eu não aguento, eu não aguento. Esse gajo é meio maluco. Grava o gajo. Grava o gajo. Grava o gajo que eu já conheci. Pessoal, eu não vou trimentar muito. Não vai trimentar muito. Não vai trimentar. Aqui está tudo gravado. CCTV, niga. Vai de cana. Isso é um ju. Esse é o próprio bolinha. Nossa. Ah, ah. Injeta sangue. Também, não. Ah, ah. Ah, ah. Da hora. Já nos apresentamos aqui. Não é bunda ali? Sim. Sim. Não vai dançar só de surrader. Dança mesmo aí. Não é bunda ali? 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 Não sei não sei. Vem, Sim. Já sei. Isso aqui é o maior sim de Europa, hein? Olha em ninja. Olha em ninja. Olha em ninja. Aqui, aqui é o ninja, Adriano. Olha em ninja. Foda-se nada! É amigão, Sim. Esse ninja são furilhos. Cheio de catana. Ah, ah. Olha o ju. Só de atuga. Não me preocupa. Não vou dançar, sim. Sim, vai dançar. Sim. O que você viu? Você tem que ver, meu patrão, tá? Eu vou ver, meu patrão. Você tem que ver! Eu acho que cê tem que ver os euros dele então. Eu não sei, eu não sei. Você não vai? Seu euros você quiser? Não, não, não. Não, se eu vou falar de um frio, só uma perna, só uma perna. Não, 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 não. Só um cheiro. Só um cheiro direita. Não, não. Quando ele dá, só um cheiro. Não vai. Ele é da puta, da outra merda. Ele é da jerga do caralho. Não vai da jerga. é uma mulher que é barbúdia é o pai virou o pai com a bota aquela bota de gás o pai, virou o pai é uma bota e vem com ele miga agora está assim negro, caralho ju, ju, eu não vou ser um beijo o pai nunca está passando o pai nunca está passando eu vou botar sim eu vou botar o pai não, vocês são fodidos aquela bota era de marca, Dredge e o pai? o pai trabalhou onde? ele a dizer do cara é cozinheiro é um bocaralho pergunta, pergunta, pergunta no capa olha o teu olha o teu não, não, não está nação não é assim está nação está nação está nação a câmera já está Não, Adreide, gato preto, tá já falha, Adreide. Tua câmera já foi, Adreide. Não, gato preto, tá já falha, Adreide. Não, sete livros se tem. Ju, Ju, então danças na festa de Zanesha. Oh, Ju! Ju! Estes niggas estão a tua, Adreide. Parta isso, adeide! Fora pedra, Adreide. Eu tenho um rapto apetado. Você está com medo? Não, não, não. Você está com medo? Não, não, não. Olha, o que é o que é o que é o que é? Não, esse aqui é o outro. Isso é outro. Não, esse já está melhor. Você não tem o meu tato. Você não tem o meu tato? Olha, eu vou ter o meu tato melhor. Você não tem o meu tato melhor. Sim, o meu tato melhor. Como é que é? Orlando não. Não é puta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Rapaz, esse ninguém vai rimbôar quando vê esse nome direito. Esse ninguém vai fudir. Já estamos aqui representando esse estilo. Rabi, Rabi, Rabi. Martins. Lips. Esse Martins é muito grande. Amo Lips, Lips. Muito grande direito. O Beto. Tata. Você não esqueceu do Beto direito. Uma tata só. Tata mais prigosa do mundo. DJ Beto. Strong, very strong, mano. Albino. Capatas. Capatas também. Capatas. Que é fininho de merra, caraca. Que é fininho de merra, caraca. Igor Bocas. Igor também. De merra, que é boba. Jacinta de coco na cueca. Jacinta de fudir. Elton. Elton. Madrugada na street. 7 horas da manhã. O gato preto. O gato preto. Minha noite, ele transforma mal. Elton sei que da manhã está na street. Esse gato é patrão da street dele. Puta, puta loja. Toda hora putar bulecal. O mais louco é eu. Iago, está com o espinho na cabeça das pessoas. Puta, Scott está a valer, Drey. Por favor, representado. Representado. Cinteito. Iago, Iago. Você está a gravar boida tempo, Drey? Cinteito. Teu cheirinho também. Teu cheirinho. Não mata. Depois também vai dar o meu cheirinho. Caia. Cicê. Cicê. Então. Cicê. 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 Nadia, dá só... Nadia, dá só uma perna, só rapidinho. Bolinha. 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 Onde tem bolinha? Bolinha, dá só dois milímetros. Corte aqui direito que está muito grande. Tchau INSA! Beijinho para vocês todos. Beijinho. Ali! ZA! 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 Obrigado.